Erick e Erlanderson nasceram cegos. José perdeu a visão aos sete anos. Os três amigos estudam na Associação dos Cegos, que também oferece, além do reforço e ensino médio, outras atividades. Antes de eu frequentar a associação, eu fazia minhas atividades na minha escola, era só ouvindo mesmo, só como ouvinte. E as provas é fazer oral. Mas depois que eu cheguei aqui na CEP melhorou muito. Embora receba o auxílio do governo estadual e da prefeitura, a Associação dos Cegos precisa de doações para despesas como pagamentos de servidores e alimentação dos alunos. A associação também está precisando deste equipamento. É o reglete. Através dele, o cego aprende a escrever em braile. Custa por volta de R$ 90,00 e é adquirido em Pernambuco. Pedido pela entidade, ele acaba custando por volta de R$ 70,00. Então, se você puder dar uma ajuda em dinheiro, também vai ser muito bem recebida. Já que a associação precisa adquirir esses equipamentos para todos os alunos que frequentam a escola. A reglete e a máquina, ela tem um certo tempo de bater lá. Vamos dizer que, por exemplo, num computador você demora meia hora. Vamos dizer assim, meia hora. Na reglete ou na máquina, você demora quase duas horas para bater. Já tem o quê? Já tem mais tempo, né? Este professor reforça que toda doação será bem-vinda para atender os 1.400 associados e 160 alunos da instituição. Quem está nos assistindo agora e quiser ajudar, qual é o outro tipo de doação que vocês estão precisando aqui? Olha, nós aqui temos um restaurante onde nossos alunos se alimentam, que sempre precisa de ajuda. Nós precisamos também de recursos para a compra de material didático, que é um papel peso 40 quilos, que é um papel muito caro. E nós precisamos muito também de recursos para a compra de reglete. A reglete para o cego é como se fosse o caderno, como se fosse o lápis, a caneta para aquele aluno que não tem nenhuma deficiência visual.